Rapazes do Nacional 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 começaram-se a desinibir, começaram a pegar a bola, começaram a jogar e penso que começamos a assumir completamente o jogo. Não assumimos completamente o jogo na tentativa de chegar mais perto e com mais homens na baliza do adversário e faltou um pouco essa agressividade no último terço, no preenchimento, fizemos alguns remates mas não conseguimos efetivamente marcar o golo que daria aos três pontos. Penso que na segunda parte fizemos um jogo muito bem conseguido, poucas oportunidades para o adversário jogar em casa, muitos lançamentos, muita bola parada, abrir a perigo, segundo das bolas, mas jogo direto, controle da segunda bola, mas penso que os meus jogadores e sabendo também nós que tínhamos aqui vários jogadores também a ser lançados, penso que deram uma grande resposta, uma grande atitude da equipa e se continuarmos a evoluir e a melhorar o que fizemos na segunda parte, vamos continuar a pôr-de-bola. Por isso mesmo, este acabo de ser um bom resultado. Ah sim, o bom resultado é a vitória, o que nós queremos todos a ganhar, não é empatar, agora como é lógico que isto é futebol, nós temos três resultados possíveis, vimos a casa com um adversário também que é forte em casa, que é mesmo assim, e nós conseguimos principalmente dominar ou pelo menos controlar o mesmo jogo durante 60 minutos do jogo, o adversário teve um ímpete inicial, nós fomos contrariando, fomos ganhando confiança, fomos nos desinibindo e acabamos por levar um ponto, na minha opinião, pelo futebol produzido, podíamos levar os três, mas é futebol e é assim que temos que encarar. Temos, é claro, as coisas que não fizemos bem no início do jogo para melhorar e na segunda parte, nos parabéns dos meus jogadores, porque desinibiram-se completamente e jogaram o jogo aberto e mereciam, se calhar, os três pontos que já nos está a fugir há algum tempo, mas que, acredito-me, neste caminho, estamos mais perto de conseguir. O treinador do Nacional, Luís Freire, confiante que o Clube Deputivo Nacional está no bom caminho. Quanto ao filme da partida do passado sábado, o Nacional alinhou de início com Daniel, Ruben Freitas, Lucas Cal, Pedrão, Julo César, Alassan, Ruben Miquel, Tel, Azuni, Camacho e Riascos. Quanto a substituições, Tel deu-se o lugar a Kenji Corré, Ruben Miquel por Borges e Brian Riascos por Roches. Quanto à disciplina, Amarelo, Azuni aos 11 minutos, Tel aos 20 e Alassan aos 28. O árbitro da partida foi Vítor Ferreira. Refira-se que o homem do jogo foi Rodrigo Pinho. Agora, junta-se nesta edição o comentador José Manuel Ramos para fazer a habitual análise do jogo do passado sábado diante do Marítimo. José Manuel Ramos, vamos então a análise ao empate no derby madarense. Hoje foi um jogo pouco conseguido das duas partes. As duas equipas encaixaram-se praticamente uma na outra. Não houve um treinador que arriscasse para desbloquear o sistema. E penso que os dois jogaram para o empate até o termos. Eu, à semana passada, já tinha feito uma previsão para quem jogou no placar que aquilo era um jogo para o empate. E não me surpreendeu a forma como as duas equipas se respeitaram uma à outra. Nem o Lito Vidigaldo, nem o ministro do Nacional, o Ferreira, se conseguiram desbloquear a situação. As equipas encaixaram-se uma na outra, defendiam com muita gente, atacavam com pouca. Era difícil de chegar aos golos. Este é um jogo em que praticamente ninguém se salientou, porque os guarda-redes também tiveram poucas intervenções. Talvez o Júlio César tenha tido mais uma ou outra. Mas, numa destas, até se fosse golo, que é aquele remato do Pelágio, que pôs o Júlio Altagou, chuta à malha lateral. E esse revisto, o lance, tinha havido falta no meio canto. Portanto, nem sequer essa defesa. O remato do Pelágio se conta para as estatísticas. Por isso, foi um ponto somado por parte do Nacional, porque é um jogo recente fora de casa. Vamos a ver agora, na recepção ao Júlio Vicente, se o Nacional desbloqueou a dar uma vez por todas, os jogos em casa e começa a fazer vitória desse mais três pontos. Pronto, era isso que eu ia-te pedir. Análise este Júlio Vicente, que também vem de uma derrota em casa. Portanto, o Nacional tem que entrar em força para ver se se quebra o enguíço e ganhar em casa. Hoje, penso que o Luís Freire já tem visto, pela composição das equipas adversárias que vêm jogar à Chupana, que já conhecem mais ou menos a maneira de jogar do Nacional. E penso que está na altura, porque estes são jogos do Campeonato Nacional, são jogos que as equipas lutam pelos mesmos objetivos, está na altura de surpreender os adversários. E uma dessas surpresas poderia ser jogar com dois pontos de lança, para tentar desequilibrar a equipa adversária. Vamos a ver o que o Luís Freire vai desbloquear para este jogo. Não sei se o Vigário já está recuperado, se não estiver o Iti já deve recuperar aquela lateral esquerda, porque para jogar em casa temos de atacar pelas alas e desequilibrar as equipas adversárias para as alas. Início, o Iti é um desequilibrador nato, apesar de defender mal, a zona central da defesa nacionalista se tem suportado muito bem. O Pedrão tem enchido o campo, tem cortado tudo o possível imaginário. Boca Scalco neste jogo foi um pouco empurrado para a esquerda, mas que é central de Reis, não subiu muito no terreno. Penso que está tudo lançado para que o Nacional, de uma vez por todas, comece a ganhar os jogos em casa. José Manuel Ramos, analisando o impacto do passado sábado e projetando já o jogo do próximo domingo, diante do Gil Vicente. No confronto histórico em Trampas, as equipas em 25 jogos realizados. Temos 10 vitórias, 6 empates, 9 derrotas, 33 golos marcados e 28 sofridos. O Nacional de Gil Vicente joga-se no próximo domingo no Estádio da Madeira, dia 8 de novembro, às 3 da tarde, e tem transmissão na Sport TV 1. O plantel Sénior de Futebol do Clube de Despedido Nacional regressou na tarde desta segunda-feira aos treinos e a preparar a recepção do próximo domingo, diante do Gil Vicente. Concielo e Calindos, lesionados do plantel, continuam a fazer apenas trabalho condicionado. Antes do treino, da passada segunda-feira, passou pela sala de imprensa, o central Pedrão, que assumiu a vontade da equipa em voltar rapidamente às vitórias, já neste domingo. Pedrão, a estreia do futebol europeu, o futebol português, ficou claríssimo, está satisfeito, está feliz com este arranque de Brauves? Com certeza, primeiramente, boa tarde, estou muito feliz, estou vivendo um sonho, que é estar jogando na Europa, e estar jogando num grande clube igual ao Nacional, e sendo titular, como você mesmo diz, acho que para mim é um sonho que está sendo realizado aí. Acha que, tem vindo no final, teve sobretudo empatos, neste momento teve quatro empatos, em seis jogos, como é que foi isso? É conseguido-se no ar, mas gravar com o futebol? Olha, são quatro empates, querendo ou não, são quatro pontos, perdemos só uma, eu acho que falta pouco, a gente ainda está, é uma equipe nova, estamos conhecendo cada jogo mais, estamos mostrando cada jogo evolução, porém, tivemos quatro empates, porém, não tivemos uma derrota, que foi para o Braga, fora de casa, então, acredito que, mais para frente, no próximo jogo, a gente já vai ser uma equipe melhor, se Deus quiser, vamos sair com a vitória. Em relação às suas piças, qual o valor de diferenças, nos avançados do Brasil, e nos avançados do futebol? Olha, a diferença que eu acredito que tenha, de Portugal para o Brasil, acho que aqui é muito mais tática, acho que aqui, acredito que seja um pouco melhor, do que do Brasil, aqui é um pouco diferente, sim. Não senti muita diferença, é, óbvio que não... O Ferra, sempre mais dificuldades, aqui do lado, do central, como o padrão joga? Eu acredito que aqui, os pontos de lado são mais fortes, aqui eles usam mais o entrelinhos, ali, e não está sendo muita diferença para mim, não, estou me adaptando bem. Em relação ao próximo jogo, o Jair Vicente, acho que a primeira, a próxima sessão, tem dois empates em casa, três jovens, psicologicamente, vocês não afetam vocês, ou acho que é um parque de vento, para a primeira vitória? Não, isso não afeta a gente, foi como eu falei, foram três empates, e não três derrotas, então, para nós, somamos os três pontos ali, acho que no próximo jogo, vamos ser melhores, e poder sair com a vitória, vai ser interessante. Já conhecem algumas coisas, o Vicente, que viram os jogos, o Vicente, por exemplo, contra o Sporting, contra o Porto, para o Triculados, o que esperam lá? Eu assisti o último jogo deles agora, conheço alguns jogadores, do Gil Vicente, já joguei até com um que está lá, que é o Fusato, e eu acredito que é uma boa equipe, porém, nós também somos uma ótima equipe, e quem for melhor, vai sair vitorioso. e para quando o primeiro gol do torneio? Próximo jogo? Espero que o próximo jogo, está na hora já de sair o primeiro gol, e eu acho que se sair... É o ideal para o gol, e o gol da vitória? Melhor, né? Não, mas o gol vai sair naturalmente, o que importa é a vitória, o gol é a consequência, eu estou aqui para mais tirar gol, do que fazer, né? O fórmula do Jogo Nacional, muito após o gol, isso seria um gol, pós-centrais, pós-defesas, pós-fesas, 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 pós-fesas de fórmula do Jogo Nacional? Sim, com certeza, eu acredito que a gente, com a bola, os centrais não precisam trabalhar tanto, né? Uma equipe que joga muito sem a bola, exige muito mais da defesa, do que do ataque, então, a gente com a bola, para nós, a centrais, é melhor, porque a gente joga mais também, né? Com a extensão do jogo, tem que ser o torno do Castelo. Sim. O entendimento é bom? Sim, já jogamos junto, no Brasil, e aqui está sendo ótimo também, a gente já se conhece, está sendo uma boa dupla ali, nós dois. Você já subiu outro, o Pacto já teria jogado juntos, e agora, aí vai para o Jogo Nacional, você jogou bastante? Sim, sim, com certeza, eu já cheguei aqui, e eu já sabia a forma que ele jogava, eu já sabia o jeito que a gente, como a gente já jogou junto, né? Então, acho que foi mais fácil para me adaptar também, o Calme ajudou bastante. O defesa central Pedrão, em conferência de imprensa, e ambicionando as vitórias já no próximo domingo. A jornada 6 da Liga Noz, jogou-se no passado fim de semana, iniciando-se na sexta-feira, com o Passos de Ferreira 3, Porto 2. No sábado, disputaram-se 13 jogos, Belenense-Chado 1, Farense 1, Rio Ave 2, Moreirense 0, e o Marítimo 0, Nacional 0. No domingo, mais 3 partidas, Porto Imonense 1, Santa Clara 2, Gil Vicente 1, Vitória de Guimarães 2, Sporting 4, Tundela 0, e no fecho da jornada que aconteceu na passada segunda-feira, com o Braga 1, Famalicão 0, e o Boa Vista 3, Benfica 0. Quanto à classificação, após estas 6 jornadas, o Sporting assumiu a liderança com 16 pontos, em 2º lugar está o Benfica com 15, Sporting de Braga em Teixeira com 12, com 10 pontos temos 3 equipas, Porto, Santa Clara e Vitória de Guimarães, em 7º lugar está o Rio Ave com 7 pontos, seguem-se o Passos de Ferreira e Moreirense com 8, com 7 pontos está o Nacional e o Marítimo, com 6 pontos 3 equipas, Famalicão, Boa Vista e Belenense-Chado, em 13º lugar, Gil Vicente com 5, em 16º o Tundela também com 5 pontos, em 17º está o Porto Imenense com 4 e com 2 pontos, e em último lugar está o Farense. A jornada 7 da Liga Noz inicia-se na próxima sexta-feira, dia 6 de novembro, às 8h30 da noite, com o Bolense-Chado-Rio Ave, no sábado, às 3h da tarde, Tundela-Santa Clara, Moreirense-Passos de Ferreira às 3h30, e às 6h da tarde, Famalicão-Marítimo, e às 8h30 da noite, Vitória de Guimarães-Sporting. No domingo, disputam-se as restantes partidas desta sétima jornada, Nacional-Desne Vicente, às 3h da tarde, no Estádio da Madeira, também às 3h da tarde, Farense-Boa Vista, às 5h30, Porto-Porto Imenense, e às 8h da noite, Benfica-Sporting-Braga. A rampa da Ribeira-Brava conta com 28 equipas e vai para a estrada no próximo sábado, dia 7 de novembro. Prova organizada pela Sacção de Esportes Motorizados do Clube Desportivo Nacional. Ao Nacional, na rádio, José Canha, responsável pela sacção, apresenta a prova e lança apelo a todos que forem assistir à mesma. É preciso não esquecer que a rampa da Ribeira-Brava voltou a trazer o automobilismo ao Conselho da Ribeira-Brava e é um evento que a autarquia ainda ontem na apresentação da operação de empresas e dizia que era para continuar a apoiar temos uma lista da qual é possível na altura estamos satisfeitos pois os principais interessados lá estão uma lista com 28 inscritos portanto é o que agora é possível nesta altura quer para a rádio e para a rampas é a volta de 30 inscritos um agradecimento especial aos periódicos que continuam a apostar a fazer provas numa altura tão difícil como é a da pandemia portanto estamos razoavelmente satisfeitos não estamos muito satisfeitos mas estamos razoavelmente satisfeitos a autarquia também compreende a situação foi um é uma situação que é que é pronto todos esperamos e fazemos votos que seja passageira tivemos que arranjar um novo traçado pois no traçado que efetuávamos antigamente a rampa agora não é possível derivado do parque de assistências que utilizávamos o parque empresarial da Ribeira Brás e que agora derivado ao número de empresas que já lá estão não podíamos condicionar a entrada durante o dia de sábado porque agora também há restrições às pessoas que podem entrar na zona do parque de assistências e portanto estamos todos condicionados a uma série de situações negativas à pandemia e nós não queremos ser o problema da situação queremos fazer parte da solução portanto é fazer continuar a fazer os eventos mas sempre com soluções e com respeito ao que as autoridades sanitárias nos propõem e ao plano de contingências que nós propomos em 70 anos e que eles aprovam confiando em nós porque se a gente escreve como é que fazer de uma certa maneira é assim que temos que fazer portanto olha vai para a estrada se a senhora vamos esperar que tudo corra bem e que seja mais uma vez uma atividade do Clube de Esportivo Nacional com sucesso como tem sido todas as anteriores porque isto o que é preciso é nas situações difíceis saber arranjar soluções e saber ultrapassar as dificuldades senhores senhor José Canha e já agora um apelo a todos aqueles que forem assistir à prova no próximo fim de semana sim exatamente o meu apelo é o que tem sido para os outros enviados que forem assistir à prova que eu penso mesmo assim irá ser muita gente porque isto é uma modalidade que arrasta multilhões e o meu apelo é que cumpram qualquer update por todas as entidades oficiais e sanitárias principalmente mantenham o distanciamento mesmo mesmo estando em convívio uns com os outros eu acho que os métodos uns dos outros não é não é não é estar longe e depois usem as máscaras usem as máscaras porque já se sabe que a máscara é é é é a norma mais assertiva para esta pandemia usem a máscara e não a venha mal se algum elemento da organização ou das forças de segurança chamar a atenção para colocarem a máscara a máscara claro se estiverem a tomar uma cerveja ou a fumar um cigarro não não está de máscara isto é compreensível agora a partir daí usem a máscara que é muito importante outra situação é a organização e a autarquia colocou ao longo de toda a prova no parque de assistências na sexta-feira para verificações técnicas junto à duração de prova secretariado baldes do lixo e até sacos nas zonas onde não era possível colocar baldes isso serve também para se deitar as máscaras dentro não é andar a deitar máscaras no chão como se vê muitas vezes e que tem sido frequente nas provas de automobilismo já não é preciso a máscara de deitar-se para o chão não a máscara para ser deitada num recipiente próprio para lixo porque uma máscara pode infectar num instante uma criança que faz distreira o pai e vai juntar a máscara e põe a máscara na casa portanto cuidado deixem as máscaras nos contentores e nos baldes do lixo A rampa da Ribeira Brava aprova do troféu regional de rampas AMAC 2020 conta com 4 subidas oficiais agendadas para as 12h20 13h50 15h20 e 16h50 com subidas de reconhecimento marcadas para as 9h20 e 10h50 refira-se que o percurso tem passagem pela estrada do Moreno estrada da Terça caminho da Pedra Mol caminho do Caboclo caminho municipal Fonte Pinheiro e estrada do Caboclo rampa da Ribeira Brava vai para a estrada no próximo sábado 7 de novembro e organizada pela secção de esportes motorizados do Clube Desportivo Nacional Agora nesta edição lugar à rúbrica Fora das Quatro Linhas hoje com o nosso camisola 22 Calindi Fora das Quatro Linhas com Sétronino Sousa No Fora das Quatro Linhas de hoje o entrevistado é Calindi lateral direito que vai para a sua terceira temporada no clube e que neste início de temporada tem antes estado afastado do Onze devido à lesão Calindi que se prepara para um regresso em grande pelo menos é isso que promete aos adeptos do Nacional Calindi como é que começou a tua paixão pelo futebol? Minha paixão pelo futebol foi desde o começo desde criança desde quando comecei a ver a bola a começar a me identificar comecei a me identificar com ela minha família toda gosta de futebol então foi basicamente assim se não fosse jogador de futebol o que é que serias? não sei sinceramente não sei o que seria talvez não sei dizer é difícil nunca pensaste nisso sequer? não nunca tentei nunca tentei tu és lateral direito sempre foi a tua posição ou durante a tua carreira foste experimentando outras? não não foi nunca minha posição de começo foi extremo direito essa era a minha posição depois de um tempo para cá que eu fui me adaptar à lateral direito e qual a posição onde se sentes mais confortável? sim lateral direito com certeza foi onde me identifiquei melhor tu neste momento já vives na ilha da Madeira há vários anos foi fácil de te adaptares aqui à ilha ou nem por isso? foi foi tranquilo eu gostei fui bem recebido no primeiro dia as pessoas também o clube e me senti confortável me senti bem no jogador de futebol tem muito tempo em que está trabalhando em estágios em treinos em jogos mas depois também tem algum tempo livre como é que costumas ocupar os teus tempos livres aqui na Madeira? eu sou um sou um pouco caseiro gosto de ficar em casa gosto de de estar por aqui mas sempre que posso vou conhecer a ilha saber mais um pouco desse lugar que eu acho interessante tu moras normalmente sozinho sem a tua família porque não tens a família cá como é que é para para a comida? és tu que cozinhas vais muitas vezes ao take away ou passas a vida a comer em restaurante? é eu moro sozinho por enquanto minha família não está cá e sobre a comida eu faço sim minha comida eu faço mais em casa faço mas às vezes também vou comer fora sempre que possível às vezes peço varia muito mas eu que faço mais em casa mesmo e tens algum prato em que sejas especialista? eu acho que o básico quando é o feijão com arroz e uma massa de vez em quando também é basicamente isso é o teu prato favorito ou o teu prato favorito é outra coisa? ah são vários acho que não é só um prato favorito eu gosto de vários normalmente o brasileiro gosta muito da pequena do feijão é a tua preferência? é verdade não tenho que duvidar é isso mesmo nos tempos livres já me disseste que és muito ficar por causa és rapaz do ver música de ver filmes é gosto de ver TV tens algum filme preferido algum género de cinema que tu aprecies mais? gosto de um filme o nome se chama Contratempo gosto gosto de ver já vi várias vezes é aquele filme que quando passa gostas sempre de ver isso exatamente exatamente é interessante e música qual é o teu género preferido de música? Música forró forró é esse o género de música por exemplo que costumas ouvir nos estágios antes dos jogos é essa a música que te motiva por exemplo para os jogos? é exatamente isso sertanejo música brasileira como é que tu costumas concentrar-te para os jogos? tens algum ritual alguma coisa que tu faças sempre para te preparar para o jogo? não não tenho assim um ritual o que eu costumo fazer é eu não consigo ficar quieto antes dos jogos está sempre ligado e tudo mais mas não tenho assim um ritual específico não e no balneário normalmente cada colega tem o seu hábito tem a sua maneira de ser a sua maneira de estar qual é o companheiro mais divertido? eu acho que o It o It são vários mas eu acho que o It também é é bem divertido eu gosto e toda a gente gosta é bom já pensaste o que irás fazer quando um dia deixares de jogar futebol ou nem por isso? ainda não ainda não ainda não pensei nisso és novo és novo tens ainda alguns anos pela frente de carreira é uma coisa que não te preocupa neste momento? com certeza acho que o futuro preocupa toda a gente mas agora no momento tenho que aproveitar o que estou fazendo e tudo mais mas nunca deixando de pensar assim no futuro por falar em futebol e em carreira tens alguém que tenha sido para ti uma inspiração enquanto escutou de futebol? sim com certeza acho que da minha posição Daniel Alves me inspira muito até porque veio lá de baixo também e acabou conquistando muita coisa e eu acho assim eu gosto muito de um jogador que ele é me inspiro bastante e fora do futebol tens alguém que seja para ti uma inspiração? só Deus mesmo minha família com certeza qual é que te consideras ser a tua melhor qualidade? acho que a velocidade rápido e o pior defeito? o pior defeito? é a calma às vezes és demasiado calma e isso a calma tem mais um jogo de calma às vezes se pudesses me dar alguma coisa no mundo o que seria? acabava com a maldade para ti para ti o que é que significa ser jogador do Nacional? para mim é muito gratificante estar no Nacional ser jogador do Nacional eu tinha ouvido falar do Nacional há muito tempo e para mim e para mim estar aqui no Nacional foi incrível incrível porque é um time de muita história de muitas conquistas e eu tenho o prazer de fazer parte e de um dia contar que fiz parte da equipe do Nacional uma mensagem para os adeptos que continue confiante porque nossa equipe é uma equipe muito boa e ainda vai dar muitas alegrias para eles que eles continuem acreditando chegamos assim ao final desta edição desta quarta-feira 4 de novembro do Nacional na Rádio na E88.8 Saudações nacionalistas marcamos encontro para a próxima quarta-feira não há gente como a gente terá pessoas e também e a ver era uchosa e a e e e e e e e A CIDADE NO BRASIL